Música Estamos no Jardim Paulista, na zona leste de Ribeirão Preto Música O bairro começou com o Sebastião Viana Ele comprou as terras onde é hoje o Jardim Paulista Depois loteou e vendeu os terrenos Rita é neta do Sebastião e sabe um pouco dessa história A área compreendia um pouco acima da 13 de maio Para frente da Avenida Mega Júnior Que eu conheço, os fatos são esses Até a Avenida Francisco Junqueira e o comercial Era esse quadrante, né? Posteriormente ele loteou No início era Vila Paulista E depois virou Jardim Paulista É um motivo de muito orgulho, né? Porque assim, ele é uma pessoa Sempre, qualquer pessoa que fala dele Você só ouve elogios, né? Então vamos dar uma volta pelo bairro No Jardim Paulista Está um dos cartões postais de Ribeirão Preto O estádio do comercial Inaugurado em 1964 Música Um engenheiro doou as terras para a construção E o estádio recebeu o nome dele Doutor Francisco de Palma Travaços O Tomires jogou aqui durante 7 anos E trabalha no estádio há mais de 30 anos Ô Tomires, o que você faz aqui, hein? Uma linda história de amor com o comercial, né? Hoje eu estou ícone do comercial Sou secretário do conselho E faço o que eu posso ajudar Trabalho também na recepção Onde eu recebo todo mundo Onde eu conto a história Da fundação, da fundação do estádio Do comercial Histórias lindas que se passaram aqui No comercial Bom, mas já que nós estamos aqui Vamos dar um pulo na mini rodoviária Que fica ao lado do estádio Palma Travaços O terminal foi inaugurado em 1985 E aqui na mini rodoviária Eu encontrei um fundador da mini rodoviária É isso mesmo? Sim Hidalberto Marques de Mello Fundado em 1983 O que era aqui antes? Aqui O ônibus aqui Para você ter uma ideia O ônibus parava debaixo de uma árvore Eu tenho uma foto aqui Que eu posso mostrar para você Era só um ponto de ônibus O ônibus parava Era uma árvore ali O ônibus parava perto da árvore Bada árvore Era rato de viverão preto E aí de onde surgiu a ideia De construir aqui um prédio Em mim E foi começando naquela esquina de lá Depois lá estava pequeno espaço Acertei para a parte de baixo E no posto Na época era o ônibus de orneirato Já falecido Gente boa O meu terreno aqui era da prefeitura É da prefeitura Não, aqui não é da prefeitura Aqui era particular Particular Quem que era aqui? A sua calçada Que eu aproveitei a calçada Você pode ver quem era Era seu esse terreno aqui? Não Quem que era? Não, não, não Era nada Não era mesmo Era particular Ele doou para a construção aqui desse prédio E a gente fez isso aqui Na linha rodoviária Seis companhias oferecem ônibus Para 14 destinos Entre eles São Paulo Santos Juiz de Fora E cidades da região Em média Mil pessoas passam por aqui Todos os dias Eu acho muito bom Para a gente que mora aqui perto Um acesso muito fácil Ágil para a gente também Facilita a vida Muito demais Mas vamos em frente O Jardim Paulista Tem o maior condomínio de prédios de Ribeirão Preto É quase uma outra cidade São 13 prédios Mais de mil apartamentos E cerca de 6 mil moradores O bairro tem 22 mil moradores E cada um tem uma história para contar Sobre o Jardim Paulista Eu encontrei aqui a Rita de Castro Que tem uma história muito legal Sobre o Jardim Paulista Conta para a gente Rita Eu morei aqui na época de república Eu tinha meu título de eleitora ali na Barão de Mauá E nunca transferi Porque eu sempre achei Que um dia eu voltaria a morar aqui de novo E voltou? Voltei já faz 10 anos Que eu moro aqui no Jardim Paulista Um bairro muito bom O Jardim Paulista é bem localizado Fica pertinho do centro E tem muitos estabelecimentos comerciais Na Avenida 13 de Maio E nas ruas Caminho de Mar E em Rique do Bom É possível encontrar de tudo um pouco Eu gosto do Jardim Paulista Eu acho ele muito ótimo Sim, claro que eu preferi Aqui tem tudo É fácil comprar Você não tem que andar muito Esse é o Jardim Paulista Um bairro residencial Que se mistura com o comércio E vive no coração de quem mora aqui Uma boa vizinhaça, eu acho Tem tudo também Comércio aqui é grande A gente encontra tudo pertinho da Bahia Pés Como que é perto Agora disso aqui Sempre morei por aqui Por que o senhor gosta disso aqui Eu acho que é porque É onde eu nasci É uma matéria muito gostosa Muito boa Eu acho que é o Jardim Paulista Eu acho que é o Jardim Paulista Eu acho que é o Jardim Paulista